Acabou o contrato que a Prefeitura tinha aqui na cidade de Bauru com a associação que fazia o zelo dos ecopontos. A partir de hoje volta a Secretaria do Meio Ambiente, que era, antes da associação assumir, desmanzelada. Os ecopontos eram michornas, ficaram bonitinhos. Aqui na cidade de Bauru aconteceu isso. Mas está acontecendo algo de diferente também em Votorantim relacionado a lixo e a gente foi assuntar. Não é por se tratar de lixo que os ecopontos não precisam de atenção e é o que tem faltado, segundo moradores de Votorantim, para o único ecoponto da cidade. Raquel mora perto do local que fica próximo à rotatória final da Avenida 31 de Março há mais de 30 anos. Ou seja, desde antes do espaço começar a receber lixo todos os dias, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Quando começou o ecoponto, de um lado ficavam os resíduos de março, do outro lado é sofá, esses tipos de coisa, né? Só que agora está uma situação difícil, porque está uma montanha de lixo lá, uma montanha. Segundo o que a própria Prefeitura de Votorantim anunciou dias antes da inauguração, em outubro de 2018, materiais como ferro, eletrônicos, móveis, pneus, teriam 8 pontos específicos para descarte dentro desse ecoponto. Mas já faz tempo que está tudo muito junto e misturado. Para quem mora próximo, falta a consciência da população, um controle maior do que é descartado por lá, e um vigia noturno, para evitar a ação de vândalos e incêndios no local. O ecoponto se fecha às 5 horas, depois as pessoas pulam ali ou simplesmente tiram a corrente e entra. E onde tem lixo, costuma ter bicho, o que atrai visitantes nada agradáveis para as casas mais próximas. Corpeão, rato, barata. O que os moradores chamam de descaso com o ecoponto de Votorantim já foi parar na Câmara de Vereadores, mas, por enquanto, não foi dada à população nenhuma resposta do Executivo. Foi feito um ofício aqui, da Associação de Amigos de Barro, a gente protocolou no gabinete do vereador Luciano. Ele já colocou uma pauta na sessão da Câmara de Votorantim, cobrando a Prefeitura que nada faz. Não é utopia, nós já temos nações faturando em alto, nós não precisamos garimpar de novo, Serra Pelada, está aí o ouro, o ouro, o diamante, Rodrigo Pedras Preciosas, esmeralda. O lixo, o lixo, o lixo, nossas administrações precisam enxergá-lo pela perspectiva positiva e não de estorvo. Aqui em Bauru deu xabu com a associação que vinha zelando, tocando os ecopontos. Em Votorantim está nesse pé aí, entramos em contato com a Prefeitura e diz que tem estudo para novas áreas, novos ecopontos serem implantados em mais regiões ali da cidade de Votorantim. Nós estamos na Encoia. Quem é que faz isso com a cidade? O próprio povo. E o próprio povo tem que também militar.